Oi pessoal, meu nome é Fábio, hoje eu vim nadar na piscina do prédio, a ACM tá fechada, eu vim fazer um esquema aqui na piscina, eu me amarrei, dá pra ver a corda aqui ó, a corda, eu me amarrei na piscina, fiquei amarradão, dá risada. E como eu não estou fazendo pernada, não estou batendo as pernas, coloquei um flutuador que tá por ali, por ali o flutuador, e a corda amarrada no tornozelo, e eu fazendo trabalho de braço, seguem umas cenas pra você ter uma ideia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E esse foi o exercício na piscina do prédio. Eu tentei amarrar o cinto, tem um cinto ali, é um cinto de mergulho, eu tentei amarrar na cintura, mas não curti não, no tornozelo ficou menos ruim. Depois acostumei já no tornozelo, não deu problema, mas se estivesse fazendo pernada, obviamente ia ter que ser outro esquema, tentei passar a corda por cima da cadeira, pra ficar mais em ângulo, né, a corda não ficar no nível da água. Até agora não deu certo, por enquanto ficou esse esquema, pra trabalhar natação no final de semana, enquanto eu não posso correr, não posso pedalar. Então é natação e caminhada e bicicleta ergométrica durante a semana, mas isso já é outra história pra um próximo vídeo. Continue acompanhando, deixe seus comentários, dúvidas, críticas, sugestões, elogios na área apropriada. Se inscreva no canal, continue acompanhando minha preparação para o Iron Man, que só Deus sabe se eu vou fazer, mas quem sabe, né, vamos ver. Tamo junto, abraço! Falou!